Mossoró Cidade Junina, oferecimento, açaí só do bom, S Araújo e Companhia Limitada, JLM Instalações e Serviços Elétricos, Pizzaria Mania, Atlantic Mar Parque Hotel e Clínica Dentares. JLM Instalações e Serviços Elétricos, Pizzaria Mania, Atlantic Mar Parque Hotel e Clínica Dentares. JLM Instalações e Serviços Elétricos, Pizzaria Mania, Atlantic Mar Parque Hotel e Clínica Dentares. JLM Instalações e Serviços Elétricos 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 El Felipe, mas deixa eu te dizer, uma das primeiras composições que você compôs e que marcou, assim, a sua carreira? A primeira que marcou foi Então Vai, que eu gravei com a Avnevini. Conta um pouquinho pra gente. Então vai, segura na mão de outra pessoa, se der vontade, beija na boca. Essa pra mim foi a que mais marcou, foi o primeiro passo, a primeira que estourou e que abriu portos pra galera passar a me ouvir, querer saber, tem música aí, tem? Vou deixar eu saber quais são as que tem aí. Top! Felipe Amorim, direto do MCJ 2023, canal Areia Branca. Veja o Areia Branca, saudade. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL